Na aula especial de Natal, eu prometi que ia mostrar pra você como se faz a aplicação do bolso embutido. Aquele bolso que vai na lateral. Então, hoje eu vou mostrar pra você a aplicação só do bolso, tá? Assim fica mais prático, fica mais fácil de você assistir e associar. Primeiro, deixa eu falar pra vocês sobre essa questão do bolso faca. Como que é o bolso faca? Ele vai ficar aqui na lateral da peça, olha, por exemplo, aqui um short e um vestido. Aqui na lateral da peça, você vai aplicar aqui no vestido, abaixo da cintura, tá? Vai marcar aqui uma posição do bolso e ele vai ficar abaixo da cintura. No short, ele vai começar aqui abaixo do cós. Então, ó, bem aqui até aqui aproximadamente. Qual que é a diferença do vestido pro short? Aqui no vestido, a gente vai fazer um bolso solto. É uma forma de gota, assim. Tá? Ele começa aqui já com uma curva desde o início. No short, bermuda ou calça, a gente vai começar ele colado no cós. Ou seja, ele vai ser costurado uma parte aqui no cós. Então, ele vai ter uma parte reta aqui e ele vai ser aplicado dessa forma aqui. A parte da sobra vai ficar pra dentro do cós aqui, costurado. Entendi dessa parte? Deixa eu explicar pra você, então, sobre como cortar o bolso embutido. Esse bolso aqui não tem segredo. Você vai cortar ele, a largura de abertura é a largura da mão e o fundo vai ficar a seu critério. Esse daqui, por exemplo, é bem rasinho, olha. Eu coloco a mão aqui e tem uma abertura pra mão. Ele poderia ser bem mais fundo aqui, tá? Aí, dependendo do modelo que você vai usar, do caimento que você quer pra sua peça. Eu tenho aqui, olha, duas partes cortadas que vão representar a frente da peça e a costa da peça, tá? São duas partes, ó. Deixa eu separar pra você ver. Eu escrevi aqui apontando onde é a lateral da peça, que é onde vai ser aplicado o bolso. E o bolso são duas partes também. Uma que vai ficar pra frente e uma que vai ficar pras costas. Olha. Essa parte reta do bolso é a parte que vai aqui na lateral da peça, tá? Depois de tudo costuradinho, o seu bolso ele vai ficar aqui preso dessa forma. As minhas peças já estão todas com costura de acabamento, tá? Eu fiz um zigue-zague aqui em toda a borda. Você pode fazer o acabamento em viés ou na overlock, tanto faz. Mas o importante é que já tenha o acabamento na lateral da peça, tá? Nas laterais aqui, tanto frente quanto costas. E o bolso você vai fazer o acabamento em todo o contorno dele. Eu vou marcar aqui na lateral da peça, um piquezinho aonde vai começar a aplicação do bolso, tá? Então se ele vai começar aqui, olha. Eu vou até riscar aqui com o hidrocor. Digamos que ele vai começar aqui. Eu vou marcar com um piquezinho. Assim, eu vou conseguir colocar os dois bolsos na mesma altura perfeitamente. Agora eu vou abrir aqui, olha, a frente da peça. E vou aplicar o bolso com tecido direito, lado direito, sobre o lado direito aqui da frente da peça. Começando pelo pique que a gente fez. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Na marcação que a gente fez aqui o pique, eu vou iniciar aqui o bolso. E agora a gente vai na máquina passar uma costura reta aqui em todo, toda a união desse bolso com a lateral da peça. Agora nós vamos abrir essa costura, tá? Uma de cada vez, a gente vai virar o bolso todo assim e vai passar uma costura aqui de acabamento. Esses dois bolsos, uma costura aqui. Uma costura de abrir costura mesmo. Se você achar necessário, nesse momento você pode também passar o ferro. Vai ajudar a ficar bem esticadinho. Vai ajudar a ficar bem esticadinho. Vai ficar dessa forma aqui, olha. O lado direito e o lado avesso. Nessa etapa, então, a gente vai sobrepor as duas partes, a frente da peça e a costa da peça, direito sobre direito. E agora você vai passar uma costura na borda do tecido até um centímetro dentro do início do bolso, tá? Um dedinho aqui, mais ou menos. E a mesma coisa aqui na parte de baixo. Só que na parte de baixo, você vai passar a costura até a sua abertura de bolso, tá? A sua abertura de bolso vai começar aqui. Um dedinho depois. Depois, você vai só marcar aqui, olha, o tamanho que você quer de abertura de bolso. Minha costura vem até aqui e de baixo pra cá até aqui. Ou eu posso começar daqui pra baixo. Sendo que, essa costura que a gente vai passar, ela precisa vir por fora dessas linhas que a gente já fez aqui, dessas costuras. Porque depois, a gente vai embutir essa dobra aqui, tá? Então, você vai posicionar bem certinho aqui por dentro, olha. Vai nivelar bem certinho as duas costuras, frente e costas. Nivelou certinho e vai passar a costura por fora, tá? Por fora dessa linha aqui. Vamos lá. Observa aqui, como eu falei pra vocês, tá? A costura, ela tá pra fora das linhas anteriores. E agora, eu vou continuar a partir do final da abertura do bolso pra baixo. Depois dessa etapa, então, o que a gente vai fazer é fechar o bolso. O bolso ainda está aberto aqui, né? Agora, a gente vai passar uma costura começando por aqui, olha, fechando todo o bolso até embaixo. Eu não preciso costurar por cima dessa aba aqui. Então, eu posso virar ela pra cá. Porque esse pedacinho aqui do bolso já está fechado. Vou só virar toda a costura pra um lado. Isso aqui é pra ficar um melhor acabamento, um acabamento mais perfeito. Mas se você não achar, não tiver habilidade com isso ainda e tiver pressa, você não precisa fazer dessa forma, tá? Você pode só passar a costura a partir da margem da costura aqui. A gente por dentro. A gente vai passar a costura aqui. Sempre começando e terminando a costura com retrocesso, tá? O bolso, assim como costuras de gola e de outros acabamentos, costuras de acabamento no geral, a gente sempre começa e termina com retrocesso, porque é a finalização de peças. Agora, a gente vai abrir essa costura com o ferro de passar. Vamos lá. Nessa etapa, ao mesmo tempo que eu vou abrir as costuras aqui com o ferro, eu vou direcionar esse bolso para a parte da frente da peça. Porque a gente insere as mãos no bolso pra frente do corpo, tá? Então, eu vou abrir aqui e identificar onde é a frente da peça. O bolso, ele tem que estar junto à frente. Com cuidado de deixar escondido essa costurinha de dentro aqui, tá? Uma vez que eu passei aqui, olha, a abertura do bolso já está feita. Agora, o que a gente vai fazer é ir na máquina. E aqui, olha, bem no início do bolso, a gente vai passar uma costurinha de... Pode ser um zigue-zague, uma reta, de um centímetro a meio centímetro. Só pra prender esse bolso aqui virado pra frente. Assim como aqui na parte de baixo. Se você estiver fazendo pra bermuda, calça ou short, você não precisa fazer esse acabamento aqui. É... Vai ficar a seu critério, lógico. Mas na bermuda, calça ou short, como eu mostrei pra você, essa parte aqui do bolso, ela vai costurada no cós. Então, vamos só finalizar e eu já volto pra mostrar o resultado. Então, vamos lá. E ficou assim. É dessa forma que é feito o bolso. No avesso vai ficar desse jeito aqui. E no lado direito, a gente tem esse resultado aqui. E é isso, mundo da costura. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido a fazer esse bolso embutido. Até o próximo vídeo aqui no canal Nani Vlog. Tchau!